Vem até em Oléfoas, viaja um mês lá pra... Deus não te deixa sozinho no meio da luta Deus não te deixa sozinho no meio da dor Deus não te deixa sozinho Deus envia pessoas que se tornam alicerces Da edificação que você está fazendo Que colocam a mão no arado e que oram Que maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar É maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Cadê o brilho da minha turma maravilhosa aqui de Recife? Trabalhosa Meu estado em Rio Grande do Sul, no sul do Brasil Houve a pior tragédia na sua história Pessoas chuvas flutuam todas as cidades Na maioria das cidades do estado Não é uma ou duas cidades, é mais de 350 cidades Católico Regime Em Food É Nós Tλλze пап al O que é o Serginho? Voltando a jogar, vai ser mais ainda uma inspiração e não só dentro de quadra, como também fora, que é fazendo esses projetos, esses jogos que acabam arrecadando vários fundos aí pra poder ajudar muita gente, tá bom? E dia 11 eu mostro tudo pra vocês como é que vai ser. Vai ter muita gente legal, vai ter muito ídolo, muito artista. Gente, vocês vão amar, sem contar que vai ser transmitido pelo Cazé, tá? Do Cazemiro. Vocês vão gostar muito, vão ter como vocês acompanharem. Eu, infelizmente, não vou conseguir jogar, porque eu ainda tô, né, de cirurgia. Mas estarei lá na resenha, estarei lá pra gravar tudo pra vocês, tá bom? Olha os próximos stories. O mapa viajante que eu recebi do DecorArte. Olha que tudo, gente. Eles me enviaram e aí eu já personalizei com as fotinhas nesses estados que eu e o Fábio já foi. Olha que lindo que ficou. E aí, esse quadro dá pra pôr na parede, fica maravilhoso. Eles têm na versão europeia, versão América do Sul. Então, gente, é muito bacana pra quem ama viajar. Eu amo viajar, então já tô colecionando os meus momentos. E dá pra ver o quanto que falta ainda pra preencher aqui no Brasil. E eu quero ir um pouquinho em cada lugar. Aqui, gente, eu já fui pro Paraná, já morei em Santa Catarina, já fui em Minas Gerais. Só que eu tô pensando em fazer esse quadro só pra mim e pro Fábio. Então, são nossas viagens juntas. E esses lugares que eu fui, foi pra jogar vôlei. Então, eu não sei se eu vou preencher só com as minhas fotinhas. Ou se a gente vai viajar futuramente e eu preencho com a minha fotinha dele. O que vocês acham? Bom dia, bom dia. Vamos jogar o Pipa Crash comigo. Já tô aqui, ó, com a aposta ganha. Gente, hoje eu vou tá criando uma meta de dobrar o meu valor que eu apostei. Então, bora, ó. Apostei R$50. Tem que subir, tem que torcer pra pipa não cair antes do tempo. Que você pode sacar o valor. Na hora. Olha que legal. Vou deixar mais um pouquinho. Vou sacar, gente. Olha o tanto que eu tô ganhando. Vou sacar. Olha o que eu ganhei. R$273,00. Apenas apostando cinquentinha. Então, é muito legal. Vou tá deixando o link pra vocês. Esse joguinho é igualzinho o Aviator e o Foguetão no Aposta Ganha. Então, é mega divertido. Vale muito a pena. Eu vou jogar mais uma rodada com vocês. Bora lá. Bora torcer. O meu link tá aí na tela pra vocês se divertirem, se cadastrar. Se fazer um depósito de R$20,00, você já leva R$200,00 em crédito pra se divertir. Tá? Até R$200,00 em crédito pra se divertir no site todo. Olha só. Vou fazer meu saque. Ganhei umas R$146,00, gente. Em menos de um minuto. Ontem iniciamos aqui um projeto pra arrecadação de recursos pra compra de água mineral pra enviar ao Rio Grande do Sul. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estão se comovendo, ajudando como podem. Acabei de deixar toda a água que nós arrecadamos. Conseguimos... My home state in Rio Grande do Sul, south of Brazil, has had the worst tragedy in its history. A chuva de chuva flutuou em toda a cidade Na maioria das partes do estado Não é uma ou duas cidades É mais do que 350 cidades A chuva de chuva de chuva